Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pequenos, pequenas, algumas alterações, algumas mudanças que a gente fez aqui no motorhome. Cada vez que a gente viaja, a gente descobre que tem alguma coisinha para facilitar, para melhorar. E essas viagens, elas são boas porque a gente vai adequando essas coisas para quando a gente realmente estiver morando aqui dentro. Então, a última viagem que a gente fez foi para Mucugei. Quem não assistiu, assiste o vídeo, o vídeo que está aí na nossa playlist e a gente detectou algumas coisinhas que a gente precisava melhorar. E eu estou aqui para mostrar para vocês as mudanças básicas que eu adoro fazer. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar... Vamos começar aqui pelo quarto. Aqui no quarto, a gente tinha uma porta aqui, aí a gente tinha que abrir a porta, entrar no quarto, passar para cá, fechar a porta para abrir a porta do banheiro. Era meio complicado, principalmente para Aquiles que é grandão. Tudo que a gente ia fazer tinha duas portas aqui, uma aqui, uma aqui. Aí Aquiles teve a ideia de a gente tirar essa porta. Tiramos a porta. Ficou bem mais fácil o acesso para o banheiro. E na hora de trocar de roupa, se o vidro lá na frente estiver aberto, fiz uma cortininha aqui, que a gente puxa ela, deixo a cortina presa aqui do lado. E aí ficou bem mais prático e com acessibilidade bem melhor aqui para o quarto. Outra coisa que eu fiz, essa porta desse armário, ela abria muito durante a viagem. Volta e meia, eu tinha que sair de lá correndo porque ela estava aberta. E talvez por ela ser maior que essa, porque o tipo de fecho é esse fecho assim, ó. Talvez por ela ser maior, ela não aguentava que ela só tem um. Aí, o que é que eu fiz? Coloquei essa travinha, ó. Porque na hora de viajar, a gente deixa ela travada e ela não vai mais abrir. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte. Aqui é onde eu coloco a roupa suja. Na verdade, eu boto um saco aqui nesse lugar. Ele tem uns ganchinhos que eu encaixo o saco. E essa madeira aqui, ela era inteira. Ela era inteira até lá embaixo. Então, na hora de abrir, eu precisava tirar ela toda, suspender o colchão. Calma, celular, foque. Aí, o que é que eu fiz? Eu cortei aqui, coloquei uma... uma... como é o nome disso? Dobradiça. E na hora de colocar a roupa, ó. É rápido de colocar. E a mesma coisa, eu fiz para a madeirinha que fica aqui nesse lugar, que é do quarto. Eu coloquei ela com dobradiça, ó. Então, ela não fica mais solta. Na hora de dormir, é só tirar essas almofadas e virar ela pra cá e colocar as almofadas no lugar. Que também ficou bem prático. E a outra coisa que eu fiz, eu fiz esta... como é o nome disso? Uma cortininha pra ficar aqui no quarto, porque não ficou bonito sem a porta, o início da cortina. Então, eu fiz essa cortininha em macramê. E olha como ficou bacana, ó. Deixa eu ver esse negócio. Aqui, ó. Ficou bem bacana. E essa cortina, eu tinha feito... vou mostrar pra vocês. Eu tinha feito esta cortina pra cá. Ela tava aqui. Só que quando eu completei os azulejos, não ficou legal a combinação. Ficou muito poluído. Porque, não sei se vocês lembram, que esses adesivos, eles estavam só até a metade. Aí, eu comprei o restante e terminei de colocar. Então, acho que agora ficou bem melhor. Outra coisa bem bacana que eu fiz, é que eu queria... Na verdade, eu... Mais aquilo do que eu, que ele ficava implicando com essa... Com essa... Com esses armários dessa cor. Vou mostrar. Desta cor. Só que... Só que eu nunca achava um papel que não ficasse conflitando, já que eu uso. Mandala aqui, listrado aqui. E precisava ser alguma coisa que ficasse um pouco neutro. Né? Um pouco... Ficasse suave. E eu achei esse papel maravilhoso. Então, ó. Eu forrei os dois lados com esse papel. E forrei também o quarto. Ó. Que ficou bem bacana. Isso aqui é um climatizador. E aí, pra ficar melhor, eu vou alterar esses organizadores aqui. Eu vou fazer eles totalmente beige, porque a gente já fica curtindo a listrada de um lado, curtindo a listrada do outro. E eu só não tô gostando disso que eu vou alterar. Mas vai ficar pra um próximo vídeo. Ah, eu esqueci de falar que eu coloquei um espelho aqui na porta do banheiro. Então, ó. Fica bem prático. O espaço é um pouquinho apertado, mas dá pra gente se ver. E agora, o que foi de melhor que eu fiz é o seguinte. Esse fogão aqui, ele é muito apertadinho pra cozinhar. É a pia, o fogão, e já a geladeira aqui do lado. E essa tábua, ela era inteira. Aí, quando eu tirava essa tábua daqui, que eu tirava inteira, eu tinha que botar ela ali no quarto pra trabalhar. e eu sentia a necessidade de um lugar pra apoiar as coisas que eu estava cozinhando. Então, o que é que eu fiz? Tirei essa TV que ela ficava aqui no meio. Coloquei ela bem lá no canto. Tá? Isso aqui, eu cubro as tomadas. Aí, quando eu não tô viajando, eu boto os sapinhos aqui em cima. Tá? E cortei esta madeira aqui. porque, ó, quando eu tiro pra liberar o fogão, eu ainda tenho uma bancadinha, esse paninho aqui embaixo, gente, a tampinha do fogão que eu deixo enrolado num pano porque ele faz muito barulho quando a gente tá viajando. Tá? E aí, eu tô cozinhando e eu tenho um apoio pra colocar tempero, colher de pau, sei lá, as coisas que a gente precisar. E o que fazer com isso, Margarete? Eu fiz um cortezinho aqui na lateral. Aí, eu encaixo, ó, eu encaixo ela aqui, encaixadinha aqui, ó, e aí, na hora de cozinhar, eu tenho fogão, tem um apoio e outro apoio pra colocar. Sei lá, às vezes a gente precisa tirar uma panela quente daqui e fica sem ter espaço pra colocar. Já posso colocar aqui em cima, ó. Ficou bem firme com aquele cortezinho que eu dei, então, eu acho que vai facilitar bastante, é, bastante na hora de cozinhar. essa, evidente que essa plantinha eu tiro daqui na hora que eu tô cozinhando, né, porque pra não aquecer demais. E, comprei esses organizadores, ó, eles são bem estreitinhos, que eu coloco aqui, e ele fica tudo bem encaixado, não, não cai nada, não cai nada enquanto a gente tá viajando e deixa tudo mais organizadinho. Isso aqui é pra eu molhar minhas plantas. Comprei essas canequinhas pra tomar café e aí coloco elas penduradinhas aqui. Achei até que ia fazer bagunça, mas nem faz, fica bem firmezinho. E foi isso. Ah, eu esqueci de mostrar outra coisa. Essa parte que é cinza do carro era um tecido assim que tava velho, feio, aí a gente tirou e eu revesti, ó, todo, aí a aparência da porta já ficou bem mais bonitinha e aproveitei e forrei também a parte de baixo que ela era assim, ó, ó que feio, é que esse lado eu não fiz ainda, muito feio e aí, ó, forrei porque fica combinando com a porta e ficou mais bonitinho. O próximo passo vai ser esse painel que tá muito feio e eu estou estudando alguma forma de melhorar ele. Se vocês tiverem alguma sugestão de como melhorar um painel de um carro, me ensinem, por favor. e foi isso, as mudancinhas que foram feitas, é... eu acho que a cada vez que a gente viajar, a gente vai descobrir novas necessidades e aos poucos a gente vai adaptando. A parte boa é que eu vou ter sempre coisinhas pra mudar na casa que eu adoro e tá chegando perto do dia da gente começar a viajar. a gente vai fazer uma viagem mais longa agora em dezembro e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vai ser uma viagem experimental, uma viagem pra gente ver como é ficar vários dias na estrada e morando aqui dentro. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Clica em curtir que isso é muito importante pra gente compartilhe nas suas redes sociais. Se você assistiu até aqui, você comenta aí embaixo que você amou boas mudanças. E breve eu tô voltando com mais vídeos e nada. E nada. É só isso. Beijo pra vocês e tchau.